Marcelo Duarte, eu sou o curador desse projeto, deslocado, brasileiro, carioca, apaixonado por arte. Esse projeto surgiu no Brasil, a primeira exposição que eu fiz, eu usei o grupo inteiro, que na verdade é um grupo de 15 artistas, que dividem um ateliê lá no Rio de Janeiro. Fizemos uma exposição no Rio, chamou-se Matilha, e foi uma experiência super rica para mim, para eles, e surgiu a ideia de vir para Portugal, a convite do Sandro Rezende, aqui do hospital. Nós achamos que seria uma experiência maravilhosa poder estar participando desse projeto que ele tem aqui. A única dificuldade que nós pensamos na altura ter era trazer para Portugal as obras, então nós definimos que iríamos criar tudo aqui. Então nós chegamos aqui no dia 20 e tivemos 10 dias de imersão aqui no hospital, e a partir dessa imersão conseguimos criar as obras que estão aqui. Foi uma experiência riquíssima para mim e para os artistas poderem conhecer de perto o projeto deles, e participar do jeito que deu. Na verdade, eles procuraram matéria-prima, eles procuraram ideias, eles procuraram tudo para fazer. Chegamos aqui com nada e estamos saindo com uma exposição montada, e vamos deixar ela aqui até dia 15 de dezembro para vocês. Meu nome é Marcelo Macedo, sou do Rio de Janeiro. A gente veio para Lisboa fazer a coletiva, que é o Deslocados, o nome. É uma instalação que eu fiz. Basicamente, o meu trabalho é que eu coleciono, eu tenho uma coleção de objetos que eu encontro na rua, objetos que me chamam a atenção de alguma forma, e eu levo isso para o ateliê, ou para aqui, no caso, o espaço, e tento encaixá-los de alguma forma como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Sou a Anabela Soares. Isto foi um desafio que me propuseram, e eu aceitei, com muito gosto, porque eu já faço bonecos pequeninos, não deste tamanhão grande, mas em ponto pequenino. Olha, eu não tenho palavras, porque nunca me aconteceu uma coisa assim igual, e sinto-me grande, grande e pequena ao mesmo tempo. porque eu nunca me tinha acontecido nada assim, pronto, tão importante na minha vida. Para mim, isto é o maior orgulho da minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí